Gente, boa noite. Agora eu quero mostrar pra vocês a razão pela qual eu não consigo emagrecer. O culpado chama-se Rony. Aliás, os culpados, né? Chamam-se Rony e Catita. Nossa Catita. Porque eles não deixam a gente... Olha aí. Eles não deixam a gente emagrecer de jeito nenhum. Porque aqui é cheio de quê, Rony? De comitinhas boas. Do Gloseimas. Maravilhosas. A gente tem que estar bem alimentado, né, gente? Pra aguentar o tranco, ué? Ele traz aqui todo dia, né, Catita? Pois é. Tem que se alimentar, né? Senão não aguenta o tranco. Engie, como é que é? A tentação aqui, como é que é? Gente, ela me botou uma rosinha. A gente tá tudo de rosinha na cabeça hoje. Vem a Kylie, vem mostrar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que é o banquete daqui. Olha só, gente. Olha só, gente. Tem frutinhas. Frutinhas descascadas. Frutas. Tem chocolate. Tem salgadinhos. Olha. Tem amêndoas. Tem doce de leite. Tem cream cheese. Tem... Ai, meu Deus. Tem queijo. Tem bolos. Mais bolo aqui. Batatinha frita. Chocolate. Como é que a pessoa emagrece desse jeito? Fala, Eli. Vai pra onde? Peguei no flagra. Tá fugindo. Vai pra onde? Vai fazer o quê? Eu vou ali fora. Quem lhe deu ordem? Ou você de florzinha no cabelo? Quem lhe deu ordem, muso, pra sair? Ela que falou pra mim ir ali fora, tomar um vento. Tu tá com o olho claro agora, é? Eu nunca reparei. Eu tô todo botocado, né? Nunca reparei que tu tinha o olho claro. Eu também tenho, ó. Agora vai assistir a gente, os 10 e 40, né? 10 e 40, é, ó. Todo mundo ligadinho. E não peca, grande conquista. Com ela aqui no comando, ó. Com esses olhos verdes. A chefe. Esses olhos azuis. Esses olhos azuis. Não sei a genética me deu. Não sei a quem ela puxou. Diz ela que foi a bisa. A minha avó. Não, a minha avó tinha o olho azul. A sua avó tinha o olho assim? Só que ela não deu pra ninguém, egoísta. E aí? Não pode uma pessoa tão feia assim, né, ó. Pois é, ó. E essa flor? Toma essa flor pra você. Ah, é super fake. Mas eu tô bonita, gente, né? Olha aí, ó. Plena. Eu tô plena. Vou tirar o fio. Vocês vão ver que eu tô bonita. Que houve, gente? Que houve? Tá tendo briga aí? A gente tá assistindo. A gente tá assistindo, né? Aqui do... Do... Do home. Só a 40. Ó, ela tá de flor. É, com florzinha. É. E aí? Tchau.